12h16 nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você que está aí do outro lado experimentando aquele delicioso almoço de segunda-feira. Obrigado pela sua audiência e gostaria que você acompanhasse junto comigo a pergunta que vou fazer para minha amiga Marcia Lasmar. Marcinha, qual o ponto do seu bife de patinho, porque você não come outra carne que você não gosta de gordura, qual o ponto do seu bife de patinho? No ponto pra bem. O que é no ponto pra bem que eu já escuto isso? É aquele ponto em que ele não está cru, mas ele está molhadinho, suculento, com um pouquinho de sangue. Do ponto pra bem? Pra bem, exatamente. Ele fica molhadinho, mas não fica seco. E em relação ao tempero? Salgado, médio? Não gosto de muito sal, não. Eu gosto de menos, com um pouquinho de pimenta, porque eu adoro a pimenta do reino. De preferência o bife que o seu Arthur César faz pra mim quando eu vou almoçar lá na casa. Então prepare o bolso, porque aquele bife que você gosta lá na sua, lá na sua, lá na sua casa, aquele bife do ponto pra bem, com sal ao ponto, Marcia Lasmar, vai ficar 15% mais caro. Não faz isso que ele não vai mais me dar almoço, Amara. 15% mais caro. Pra quem não, olha, 15% mais caro é muita coisa, meu amigo. É o seguinte, é um quilo a mais de carne por mês que as famílias vão ter que evitar aí. Filé que eu vou procurar uma vez por mês. Filé, Marcia Lasmar. Aquele que custa trintão, trintão quilo agora. Trintão quilo do filé. Só que faltou madeira ainda. Tá preparado? É entre safra. A gente não produz carne, é óbvio, né? Eu não tenho problema com isso, que adoro peixe. Pra mim, se faltar carne... É, a Thaís aqui, Osana, que acabou de receber o prêmio aqui junto com a Vitória, que vai ter prejuízo, que ela só pode comprar carne, que a Vitória não come peixe. Eu prefiro peixe também. Não, mas aí, mas pelo menos a Vitória come pouquinho. Ela compra um quilo, dá pra bastante. Agora eu sou a caba antes. Agora se foi igual a você, Marcia Lasmar, não dá certo. Vamos acompanhar a reportagem que mostra pra gente sobre esse aumento aí do preço da carne, né? Esse possível aumento, aliás, sempre tá aumentando, né? É o salário que tá reduzindo. Eu tenho uma impressão de que dinheiro não dá mais pra nada. Salta a reportagem aí, diretor. Dona Eucide, 76 anos, é daquelas apaixonadas por um bom churrasco. Mas já pensa em mudar o cardápio. Ah, eu vou comer peixe cozido. Não dá pra comer carne todo dia? Não, não dá não. Se o preço da carne vai subir, ainda não há certeza. Tudo vai depender do período de entre safra nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Já aqui na região, vai depender do período da enchente no Baixo Amazonas. Este açougueiro reclama do aumento do produto e da baixa procura. Mas a situação pode ficar bem pior. Se depender da chuva, se ela continuar, vai ter aumento ainda. Por enquanto, os preços nos mercados e feiras são praticamente os mesmos. Mas podem sofrer reajuste de 15% nos próximos meses. O aumento também deve ser ocasionado pelas exportações. Veio aí o pessoal da China, fechou um acordo e vai comprar carne de novo do Brasil, que eles não estavam comprando. Eles compram bastante, é um cliente muito grande, então isso pode afetar um pouco mais pra frente. A tendência é que cada vez mais as famílias troquem a carne por peixe ou frango. Acabei de descobrir que a minha carne não é no ponto pra bem, é ao ponto. É ao ponto. Fechou? É ao ponto. Muito bom. Marcelo, deixa eu te explicar uma coisa. A carne que abastece o Amazonas, e aí a gente fala do grosso, ela vem basicamente do Acre e do estado de Rondônia. São dois grandes produtores pecuaristas do nosso país, inclusive o estado de Rondônia produz boa parte da carne que abastece o mercado de São Paulo. E em se tratando disso, é aquela famosa, o consumidor já deve ter ouvido falar disso, é a carne que a gente chama carne importada. A gente tem dois tipos de carne no nosso mercado local aqui de Manaus, é a carne importada e a carne regional. A carne regional é produzida aqui também na região do Baixo Amazonas, boa parte também vem ali dos municípios de Oriximiná. O município polo mesmo é Oriximiná, que é um polo pecuarista ali daquela região, mas também vem de Parintins. Essa é a carne regional, também abastecida aqui na nossa região pelo Careiro da Vásia, que é um grande produtor. Agora, o seguinte, o que vai impactar em tudo isso? Basicamente, o aumento das exportações, porque o pecuarista vai preferir exportar a carne dele para esses grandes mercados do que trazer para o Amazonas. E quando trouxer para o Amazonas, quando enviar para o Amazonas, para os frigoríficos que nós temos aqui, que não são poucos, mas que infelizmente ainda não dão conta da demanda, será certamente com um valor muito maior do que esse que é praticado. Essa imagem que a gente estava mostrando ali do seu Israel, lá na Manaus moderna, aquela é a carne regional. Essa carne sofre pouco aumento, mas o aumento que sofre é nesse período, período de enchente. O pecuarista tem que mandar o gado para a terra firme. Isso implica em um custo mais alto chegar a 30% nesse período de enchente. É um desgaste que tem o pecuarista. O gado emagrece bastante, portanto, não vale a pena abater. Então, é aí que entra a carne importada, basicamente, desses dois estados dos quais eu acabei de falar para você. E sabe o que isso tudo significa, Marcelo Asmar? É que, infelizmente, pela nossa pouca ligação que temos com o restante do país, a nossa única saída rodoviária, que é a BR-319, infelizmente é inviável, o frete encarece muito, a carne chega cara para a gente aqui e boa parte dela, que é vendida aí nos supermercados, certamente sofre aumento, sim, nesse período. E aí, o consumidor tem que preparar o bolso. Ou seja, mais uma vez o Amazonas acaba tendo aumento dos seus produtos por causa da logística, infelizmente. São 12 horas e 22 minutos, o Amaral estava falando ainda há pouco, antes de a gente começar esse assunto aqui, antes do intervalo, nós estávamos falando sobre uma decisão de vida que todos nós podemos tomar, que é acreditar na força de Deus, acreditar que ela pode mudar as nossas vidas. E os católicos foram no domingo lá para o Sambódromo ver como é que é essa mudança, essa força de Deus influenciando a vida de milhares, pelo menos 100 mil fiéis, Amaral, presenciaram aí o Pentecostes. Com o tema O Espírito nos foi dado para servir, o destaque deste ano ficou para o desemprego e a crise econômica que afetam toda a sociedade. A mensagem de serviço ao próximo e fraternidade em tempos difíceis marcou a celebração para cerca de 100 mil fiéis que lotaram o Centro de Convenções de Manaus para o Pentecostes. Para a Igreja Católica, esse momento lembra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, 50 dias depois do domingo de Páscoa. A partir daí, eles começaram a propagar os ensinamentos de Jesus Cristo, surgindo assim a Igreja Católica. Amaral, só que eu acho interessante, porque quando o Cristo foi morto e naquela hora da paixão que todo mundo fala, né, que Pedro foi lá e negou ele três vezes e tudo, os cristãos viviam assim um momento de muita perseguição, de muita morte. E nesse momento, por que o Pentecostes é tão importante? Porque foi nesse momento que eles resolveram, se não for por Cristo, não vale a pena viver. E por aí que eles enveredaram pelo caminho lá de fazer a propagação de todos os ensinamentos de Cristo, que até então eles estavam receosos. 50 dias depois da morte do Cristo, depois dele ter ressuscitado no terceiro dia, ter aparecido lá para os apóstolos, aí eles ainda estavam com esse receio e o Pentecostes vem dizendo isso. Mesmo a outra tem que escolher, né? Sai de cima desse muro e segue logo contando a história. A verdade, Marcelo, o Pentecostes é o cumprimento de uma promessa, né? Quando Jesus subiu aos céus, ele disse que enviaria o Consolador e esse Consolador era o Espírito Santo e ele marca esse momento do Pentecostes, marca principalmente o início da Igreja. E essa palavra que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1º, Marcelo, acredito que é versículo 8, eu já li a Bíblia, eu acho que é isso mesmo. Ela diz o seguinte, que estavam todos os reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um vento impetuoso que encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 1, 8. De repente veio do céu um vento, o som como de um vento impetuoso que encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Que bom, é com essas imagens que a gente encerra o programa da comunidade, imagens que denotam principalmente a esperança. Semana começando, se encha de esperança, porque a promessa foi cumprida, meu amigo. Boa tarde, gente, até amanhã.